Oi gente, bom dia. Eu sou a Priscila Mazenotti, chefe de reportagem da Rádio Nacional. E hoje a gente acompanha a Operação Luz da Infância 4, de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Estão sendo cumpridos mais de 200 mandados de busca e apreensão e houve, inclusive, prisões em flagrante. Em outra operação da Polícia Federal, dessa vez em Goiás, o alvo é a Saneago, a Companhia de Saneamento do Estado. No Rio de Janeiro, a apreensão de 250 toneladas de explosivos no depósito de uma transportadora. E aqui em Brasília, no Congresso Nacional, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais discutem a criação de uma região metropolitana e o ex-presidente da Vale, Fábio Schwarzman, que presta depoimento à CPI de Brumadinho. Você vai acompanhar também notícias sobre o avião brasileiro com ajuda humanitária que foi enviado a Moçambique e o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão, que recebem a Ordem do Mérito Judicial Militar. Essas e outras informações na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e no EBC na Rede. Um bom dia a todos.